É bastante coisa, velho. O Fallen tá com a rampa dominada. O time da Imperial, pô, pelo amor, tem que vir B, velho. Tem que vir B. Com essa posição que o Fer conseguiu, é B, velho. É B. Ó, é só vir pela rampa, desceu, smoke janela, né? Ali, smoke na janela. E aí o cara tem que fazer barulho, ó. É uma smoke na janela. Se a gente tiver uma smoke pra tacar nessa janela, o round é nosso. Ó. Uma smoke, smoke isso aí. Ó. Aí, que beleza. Que beleza. Olha aí, acabou. Acabou pros caras. Aí, ó. Acabou. Olha aí que beleza. Aí. Que beleza. Que beleza. Hoje eu tô feliz, velho. Que beleza. Ai, meus amigos. Olha. 13x6. Ai, que bom seria se a Imperial jogasse assim todo dia, né? Que beleza. Que beleza. Aza. Que beleza.